Questões físicas, isso aí foge do controle dele, né? Na janela de transferências da Europa, um nome surpreendeu e valeu uma fortuna, né? Rendeu, inclusive, 96 milhões de reais ao São Paulo. Antony! Maior, segunda maior competição do Manchester United. Chegou fazendo gol na estreia, já é titular, é um jogador com uma disputa muito dura pra titularidade, né? Eu acho que o Rafinha tá um passo à frente, porque a resposta do Rafinha dentro da seleção brasileira, principalmente contra o jogo contra o Uruguai, foi muito forte, mas o Antony, são características bem próximas. Sport TV colocando você dentro do estádio, trazendo todo o clima, matou com o Pedrinho, com o Léo de Carmona. E no Nacional Brasileiro Ileabre, pra você já ir se arre... Pedrinho, taticamente, com esse time ofensivo, Brasil partindo pra dentro desde o início. Normal, né? Até pela característica individual, pelos movimentos que a gente já falou no pré-jogo, né? A seleção chegando. Viu no nosso aquecimento, uma briga boa na ponta direita, Antony e Rafinha. Vai tendo uma chance na lateral esquerda, Alex Telles. Marquinhos é absoluto na zaga. Tá aí o Denis Odói. Quase tudo pronto pro início do primeiro tempo em Leavre. Rafinha, Paquetá, Casimiro, tá bonito. Richarlison. Ando com o Kudos, e olha o Brasil com a bola dominada. Neymar ajeitou, não finalizou, parou, pensou, tentava o Vini. Neymar mais uma vez. Alex. Hora de aquecimento, aqui você não perde nada. Pra botar você já no clima da Copa do Mundo. Neymar. Neymar, na boa, beleza de bola, Vini. Richarlison pediu bola pro Paquetá. Pra fora. Paquetá de novo. Entrando na grande área, chutando de primeira. Quase gol brasileiro de Lucas Paquetá. Com liberdade, né, Luiz? Porque ele vê o jogo de frente. Ele tem uma capacidade. Cuido pelo número 21, Baba Idrisso. Idrisso jogando na seleção de Gana. A área. E ninguém ataca, ele vai lá e cumprimenta. Ver com o limpeado. Tá de ser problema físico. Que seja assim. Olha o cruzamento. E bora, tá. E o gol. 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 Brasil. Brasil. A bola batida de perna esquerda, ela vem fechando. Olha como é que ele sobe, ó. Ele voa ali da linda entrada da pequena área. Seguidas e três empates. Neymar. Vini. Encara. Entra na grande área, Vini. O cruzamento. Olha o gol. Perdeu, Rafinha. Com o cruzamento faz e ele abraça, Rafinha. Mas veio na perna direita, que não é a melhor do Rafinha. Que baita cruzamento, hein. Olha lá. Ele recebe liberdade total. Marca muito mal o Gana. Está totalmente desolado. Devolução errada, mas tem falta para a seleção brasileira. Doze minutos no segundo tempo. Tá no coração. Tá no Sport TV. Aqui, exatamente o que eu ia falar. Morde o tempo inteiro. É amistoso. Vini. Vem pra cima do marcação. Vini Júnior. Volta o lance. Neymar ajeitou. A devolução é para o Vini. Richalhos nos apresenta. Vini para. Prende. Faz o cruzamento na direção do Rafinha. De bicicleta. Para fora. Pedalou. Rafinha. Na bike. Na bicicleta. Fala aí, Pedrinho. É desesperador para os defensores, né, Luiz? Porque é muita qualidade. Vini. Neymar. Ele vai fazer a batida. É pressionado. Ele consegue. Ficando bem. Vini. 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 Triplo. Vini. É muita qualidade. É bonito de ver. Qualidade e o comportamento do jogo, né, Luiz? Muitas pessoas podem falar, ah, uma seleção frágil. Não. O Brasil está jogando a Vera. Está marcando forte. Está botando... Neymar. No mano a mano. Neymar bate para o gol. Bateu cruzado. Ele está acostumado com essa função no Chelsea, inclusive. Quando os adversários se fecham, ele que sai. É do Brasil. É do Brasil. A enfiada do Neymar. Que batida bonita. Júnior, você que chegava batendo bonito de pé direito na bola. Que batida bonita que ele deu na bola. Eu acho que o mais importante da bola é que ele sabia onde ele estava na hora que ele... Ele gira o corpo e tem a possibilidade dele dar o passo de primeiro. E de primeira o Richardson finaliza. No último terço, o solto absoluto do Brasil. Alex. Vini. Vini. Neymar. Deixa curto com o Vinícius Júnior. Temos quase 31. Primeiro tempo em Leavre. Casimiro de primeira. Neymar. Tenta um drible. Falta no Neymar. Está no coração. Está no Sport TV. Neymar. Condição legal. Vai nessa, Vini. Não. Marcado impedimento. Neymar. Ele marca, ele rouba. Ele intercepta. Impressionante como ele participa do jogo. Está aí mais um desarm do Richard. Richard Lisson briga. Incomoda. Falta marcada para a seleção de Gana. Está no coração. Está no Sport TV. O Sport TV de Marseille joga hoje no Crystal Palace. da Inglaterra. Falta em Vini. Falta para a seleção brasileira derrubado o Vinícius Júnior. Que foi um projeto muito interessante do Real Madrid. Contratado aos 18 anos. Neymar. Neymar. Vini disparou. Condição legal. Rafinha pede. Vini viu. Parou. Prendeu. Faz o toque. É para o Neymar. Que toquinho. Que toquinho. Olha o gol. O alacote. Rafinha. Que atuado. Estava na Copa de 2006. Era reserva da seleção de Gana contra o Brasil. Vamos nessa. Neymar. Bateu na pequena área. Gol. É do Brasil. Richarlison de novo. Se antecipando a marcação. Cabeceando na primeira trave. Richarlison duas vezes. Terceiro gol do Brasil. Brasil três. Gana. Zero. Richarlison. Está o Thiago rindo. Para você. Richarlison de cabeça. Está tirando. Vini. Acelera Vinícius Júnior. Richarlison pede no meio. Tem falta no Vini. No comando. O Brasil não sofreu gols em 51. Paquetá empurrando. Falta no Raman. Tem cruzamento na segunda trave. Bola passa. Está vendo aqui o Raman. E o Rafinha se posiciona para o escanteio. Estamos vendo aqui um toque preciso. Rafinha fechava na segunda. Pouco na bola o jogo inteiro. Já ligou na boa. Ligou com o Vini. É na velocidade. Neymar no meio. Vini. Carrinho precicado. Vem aí Antony. Vem aí Matheus. Vem aí Fabinho. Matheus Cunha. Vini Júnior cumprimentando aqui na saída. E para o lugar do Matheus Cunha. Uma substituição simples no ataque. Sai o 9. Richarlison e o Matheus Cunha entrando com o número 21. Portanto, as três alterações do Brasil. Quatro na partida. Bom, e aí o Brasil fica com Antony e Rafinha. Agora a gente vai ver quem vai ocupar o lado esquerdo. Vai ser o próprio Antony. Outro acelera. Ele tem muita velocidade. Travado no momento do chute. Chamar o PC. Dá um boa tarde para Paulo César de Oliveira. PC. Pênalti. Boa tarde. Boa tarde Luiz. Boa tarde a todos. Não, lança no... Dá para bater também. Está um pouquinho aberto, mas... Perguntando o que você faria. Porque a curva por fora também é boa, né? Camisa 10 da Seleção Brasileira. Minhaque Williams. Antony. Neymar. Fabinho. Paquetá. Neymar. Encarou, driblou, caiu, foi derrubado. Falta em Neymar na entrada da grande área. De novo, os amistosos do Brasil. Terça-feira tem Tunísia. Paquetá. Fabinho. Dois ex-jogadores do São Paulo. Antony, que drible. Passou por dois. Falacel da grande área. Fica com o goleiro. Categoria, hein? Dá-lhe militão. Uou. Neymar. Primeiro já ficou. Passa errado do Paquetá. Outra sobra brasileira. Lá vem Brasil. Paquetá tem cruz. Amigo. Ela passa em toda a pequena área. E era o Kudos. Falta do Neymar no Kudos. Amarelo para o Neymar. Neymar está dizendo que foi a primeira. Foi a primeira. De novo, Alex Delis. Neymar. Está querendo dele. Que drible. Neymar na entrada da grande área. Driblando. Caminhando. Neymar finaliza. Neymar faz um chute fraco. Wallacott. Jogadaça do Neymar. Jogadaça é isso. Quando ele é provocado, ele tem que fazer isso. No Pó. O Pó. Aqui tem a torcida muito perto do Banco de Reservas do Brasil. Mas sabe que... Tentava ali o Cunha, escanteia o Brasil Stelis Chamando o talento de Neymar Rodrigo no meio Rodrigo entrou agora, tá cheio de gás Revelado pelo Santos Neymar, mais um Professor Tite Ana Antony E Mensah, nem de primeiro tempo Richarlison marcou duas vezes Neymar, mais uma vez Rodrigo pede uma devolução Rodrigo, Neymar, Rodrigo Colocar um, vai você Olha o lançamento, é pro Rodrigo Lá vem Brasil, bateu pro gol, tem rebote na pequena área Salva Mensah Cunha finaliza Mensah trava Quase gol de Matheus Cunha Quase o quarto gol brasileiro Condição legal Rodrigo cara a cara Finaliza Matheus Cunha Neymar e Rodrigo ali No toquinho Na toqueira Pra Gana Não, o Juizão disse Foi pro Brasil Everton Ribeiro 3 a 0 3 pro Brasil 0 pra Gana Marquinhos Richarlison E Richarlison Pelo Tite foi cumprido Uma seleção que acelerou o jogo Quando tinha que acelerar Pressionou rapidamente Quando ele flutuar ali Encontrar o melhor espaço Pra quando a bola Assim que chegasse neles Eles acelerarem Definirem rápido Foi o que aconteceu Então Vinícius por um lado Sendo muito agudo Rafinha pelo outro Primeiro tempo Realmente que fez o placar Segundo tempo Um pouco mais de conforto Gana saiu um pouquinho mais Brasil descompactou um pouquinho Também normal Não, não é?